Então, deixa eu iniciar logo. A Márcia não conseguiu não, né? Não, infelizmente eu acho que ela está tentando, está com problema na conexão. Mas sejam todos bem-vindos, obrigado por participar. O Núcleo da Teleeducação agradece pela presença. Hoje a gente vai ter como palestrante doutorana Cecília Menezes, coordenadora médica do Centro Limite. Com esse tema importantíssimo, a importância do teste do pezinho no diagnóstico precoce de eficiência de dióxido de gase. Agradeço, espero ter uma boa apresentação. Caso de alguém dos participantes tenham dúvidas, a gente está aqui no chat e no final a gente volta para abrir a roda de discussão. E passa a palavra para a doutora Thelma. Boa tarde a todos. Ana, seja bem-vinda. Nós estamos no processo de iniciar a implantação da triagem neonatal para mais duas doenças que são no limite, o diagnóstico e tratamento. E nós já tivemos uma palestra excelente com a doutora Tereza Thelma. E agora será com a doutora Ana e com certeza será um grande sucesso. Uma boa tarde a todos e vamos aí começar, né doutora Ana? Então, vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Sim. Pronto. Meu nome é Ana Cecília. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse assunto, o teste do pezinho e a importância do diagnóstico precoce da deficiência de biotinidase. Eu quero agradecer muito o convite, é uma honra falar sobre esse assunto que me encanta, que é o teste do pezinho. Então, agradecer demais a doutora Thelma, a doutora Marta, a doutora Madalena também, que já trabalha comigo junto lá no INIPE. E que esse vai ser o primeiro passo de mais um, mais uma ajuda mútua entre o INIPE e o governo do estado de Pernambuco na implementação de mais um passo, mais uma doença no teste do pezinho. É um caminho longo, não é fácil, mas a gente está se empenhando para resolver o quanto antes. Então, como eu já disse, meu nome é Ana Cecília. Eu sou coordenadora médica do CETREIM, que é o Centro de Tratamento de Eigo Zinat do Metabolismo, que fica no INIPE. Eu fiz residência médica em pediatria, em Recife. E depois eu fiz residência médica em gastroenterologia pediátrica, em São Paulo, na antiga Escola Paulista de Medicina, que atualmente é a UNIFESP. Então, e a gastroenterologia abrange também a hepatologia infantil. Então, vamos começar falando um pouquinho. Espero que todos estejam bem, em casa. A gente está vivendo um momento único, nessa pandemia do Covid-19. E esse é o nosso novo normal, que todo mundo está com essa linguagem de aulas à distância. Eu acho que facilitou muito a comunicação, o aprendizado, que antes era inatingível para tantas pessoas. Então, a tecnologia tem nos ajudado muito nisso. Então, vamos começar. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Programa Nacional da Criagem Neonatal. A gente fala o PNTN. É tão importante esse programa, porque é um programa de rastreamento, que ele teve como objetivo geral identificar distúrbios e doenças do recém-nascido em tempo oportuno. O que a gente fala em tempo oportuno? Sempre é uma oportunidade de um diagnóstico precoce, antes do início dos sintomas de uma doença que possa ser potencialmente fatal, uma doença tratável, e que a gente possa fazer essa intervenção o quanto antes. Então, com tudo isso, a gente visa reduzir a morte e mortalidade, de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão com um caso positivo no teste do pezinho. Já em 2001, através dessa portaria 822, o Ministério da Saúde instituiu no SUS esse programa de triagem neonatal. E as primeiras doenças incluídas foram a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, doença falciforme e fibrosis cística. No estado de Pernambuco, essas doenças já têm um desenho muito bem realizado. A fenilcetonúria, os pacientes são referenciados para o Hospital Barão de Lucena, assim como o Hipotireoidismo Congênito, a doença falciforme, os pacientes são referenciados para o EMOP e a fibrosis cística são referenciados para o INIP, para o Ambulatório de Pneumologia. Já em 2012, através dessa portaria 2829, foi instituída mais duas doenças, que foram incluídas a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de bioquimidase nesse programa do Ministério da Saúde. Essas duas doenças, a gente está, o INIP está em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, implementando no nosso estado e em breve nós já estaremos com um teste do pezinho bem mais completo. Quais são os critérios, assim, para você incluir uma doença na triagem neonatal? Se você olhar o National Academy of Science, mostra que esses critérios, a doença tem que ser frequente, tem que ser grave o suficiente para merecer uma atenção especial da saúde pública. Esse diagnóstico tem que ser rápido quando se utiliza esse teste de triagem. A doença deve ser tratável, entendeu? Tratável, que eu digo, é de fácil tratamento, acessível financeiramente também falando. O diagnóstico e o tratamento precoce deve resultar num melhor prognóstico, isso faz toda a diferença. E o teste de triagem deve ser simples e confiável, ter baixa frequência de resultados falso-positivos e falso-negativos. E também esses testes diagnósticos devem ser apropriados e encaminhados para centros que estejam prontamente disponíveis para receber esses pacientes e pesar ter uma relação positiva em termos de custo-benefício para toda a comunidade. Tudo isso é levado em consideração para você resolver qual doença vai ser incluída no teste, no programa de triagem neonatal. No resumo da ópera, a gente falando em teste do pezinho que é a triagem neonatal, quais são os objetivos maiores? É a estratégia de detecção pré-sintomática, aquela que o paciente ainda não desenvolveu os sintomas, e você pode fazer uma intervenção preventiva e terapêutica, principalmente de doenças metabólicas, genéticas e endocrinológicas. E também o gerenciamento desses casos positivos, através da monitorização e acompanhamento desses pacientes em todo o processo de tratamento. Então, a triagem neonatal, ao meu ver, é um caminho, são oportunidades, onde o paciente tem uma oportunidade de um caminho, onde ele não realizou um teste do pezinho, onde seu horizonte, a gente não sabe qual vai ser o futuro desse paciente, e um caminho onde a gente pode ver um horizonte mais palpável, onde a gente tem esse paciente mais controlável em nossas mãos. Então, realmente é um caminho duplo, esse, se tem a oportunidade de incluir uma doença no teste do pezinho, faz toda a diferença, e mais no final da aula, ainda vou falar desse caminho. E por que, então, gente, incluir a deficiência de biotinidase no teste do pezinho? A gente vai falar muito sobre esse assunto, biotina, biotinidase, o que é a doença, Mas por que incluir essa doença, que muitas pessoas nunca nem ouviram falar? Porque os pacientes afetados não mostram sinais clínicos no período neonatal. Eles têm uma gama de sintomas, onde se confunde com muitas outras doenças, que a gente vai falar também. E é uma doença de alta morbidade, alta mortalidade. Possui um tratamento simples, muito simples e eficaz, comprovado no mundo inteiro, e que modifica, sim, a história natural da doença e o prognóstico total desse paciente. E não é uma doença extremamente rara, segundo o Polite e colaboradores, no estudo de 1997. Todos esses critérios de inclusão de deficiência de biotinidase foram revisados por Wilson e June, né? E aceitos em toda a comunidade médica. Já a Conitec, em 2012, não está muito bem a visualização, mas é só todos esses documentos de Conitec, de portarias que eu vou mostrar, eles estão disponíveis na internet. Então, a Conitec, em 2012, já deu um parecer favorável à incorporação da biotina para o tratamento da deficiência de biotinidase. E aqui está a portaria do Ministério da Saúde, de maio de 2018, incorporando a biotina no PCDT para tratar esses pacientes que tenham deficiência de biotinidase. Então, vamos agora ao que interessa. E aí, o que é essa doença? O que é essa deficiência de biotinidase? O que ela quer dizer? Então, a gente diz que é uma doença genética, considerada como um erro inato do metabolismo. Tem uma herança autossômico recessiva. Ou seja, aqui, como a gente estudou na escola, em genética, todo mundo já estudou a história do azão, azão, azinho, azinho, dos cruzamentos. Para a pessoa ter uma doença, a deficiência de biotinidase, ela tem que ter duas mutações. Uma herdada do pai, que é esse beijinho, e uma mutação herdada da mãe. Quando existe o cruzamento desse casal, existem várias possibilidades de filhos. Um filho que não tem mutação, um filho, outra possibilidade, 50% dos filhos terão uma mutação, serão ditos heterosegóticos. Eles não têm a doença, porque eles só têm uma mutação. Para ter a doença, a pessoa precisa ter duas mutações. Então, não necessariamente esses pais precisam ser primos, com sanguíneos, para ter um filho com uma doença rara, de herança autossômica recessiva. Mas, se eles são primos, essa mutação é mais comum, está circulando nessa família. Então, por isso que a gente sempre pergunta na consulta se os pais são primos. Então, em 25% dos casos, se o pai tem uma mutação, a mãe tem uma mutação, existe sim a possibilidade do filho nascer com a deficiência de biotinidase. E existem mais de 140 mutações já descritas na literatura, referentes à deficiência de biotinidase. Então, essa deficiência de biotinidase leva à diminuição da biotina livre, que compromete todas as reações metabólicas do nosso organismo. E o que é a biotinidase? A biotinidase é uma enzima. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma enzima. A gente digere a lactose, nós produzimos a lactase, que digere a lactose e ela é absorvida. Quando a gente não produz a lactase, eu estou dando o exemplo da gastro, puxando para o meu lado de gastro. Então, como nós não produzimos a lactase, nós temos uma intolerância à lactose. Então, essa enzima é muito importante no metabolismo da lactose. Mas a biotinidase, essa enzima, ela está em vários e vários processos de metabolismo do nosso organismo. Principalmente aqueles que envolvem o sistema nervoso central. Então, é uma enzima restável pela absorção e regeneração da biotina. A biotina é uma enzima hidrossolúvel, que é a vitamina H, do complexo B, que ela é existente nos alimentos, na dieta normal. E a biotina é indispensável para a atividade de várias enzimas. Então, na deficiência de biotinidase, essa biotina não pode ser liberada a partir de pequenos peptídeos e da biocitina, que está presente nos ovos, no leite, nas carnes, nozes e arroz integral. Então, quando não tem essa enzima, a gente não consegue liberar a biotina que está conjugada à proteína. Então, ela não fica disponível para poder participar de todas as nossas outras reações. E os pacientes com essa deficiência são incapazes de reciclar a biotina endógena ou usar a biotina ligada a proteínas. Então, a biotina é perdida na urina, já que é uma vitamina hidrossolúvel, e principalmente na forma de biocitina. E ocorre esse esgotamento progressivo, já que a gente não consegue fazer estoque de vitaminas hidrossolúveis. Aqui, para explicar melhor para vocês, está o ciclo da biotina. Temos uma dieta normal, onde a biotina é conjugada à proteína. Num indivíduo saudável, que produz a biotinidase nas reações metabólicas, a gente consegue separar a biotina da proteína e essa biotina livre ser disponível no nosso organismo. Mas quando a gente tem um indivíduo que não produz essa enzima, essa reação não consegue ser realizada. Então, a biotina não consegue ser liberada da proteína. Falando em incidência, a gente fala muito em doença rara. A doença rara é uma doença que ocorre em um caso a cada 2 mil nascidos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Já a incidência, a deficiência de biotinidase, é uma doença considerada rara, mas que em vários países têm estudos mostrando entre 1 para 59 mil, 1 para 89 mil, nos Estados Unidos 1 para 60 mil. Mas estudos realizados no Brasil, que mostram que o nosso país realmente tem uma incidência maior dessa doença, tem estudos de Pinto e colaboradores de 98 mostrando uma incidência de 1 caso para cada 41 mil nascidos. Já Camargo mostra uma incidência de 1 caso para cada 9 mil nascidos. Isso chama muito a nossa atenção. Tanto é que isso é muito importante, o diagnóstico precoce dessa doença. Por que é importante esse diagnóstico precoce, inclusive no teste do PES1? Porque essa doença tem um desenvolvimento gradual dos sintomas, pela ocorrência de episódios de remissão, que podem estar relacionados ao aumento da digestão da biotina. O quadro clínico já foi relatado a partir da sétima semana de vida, mas sintomas neurológicos mais discretos podem ainda ocorrer no período neonatal. E algumas crianças podem nem desenvolver sintomas, nem na adolescência, nem mesmo na vida adulta. Então, essa doença, eu digo que é uma caixinha de Pandora, porque ela é uma doença cheia de surpresas para a gente. Então, aqui a gente tem os sinais clínicos precoces de um paciente que tem, são crises convulsivas mioclônicas, aquele recém-nascido ou lactente jovem, que tem crises convulsivas intratáveis, que não respondem a tratamentos habituais, inclusive com associações de anticonvulsivantes, e não resolvem a convulsão. A criança pode apresentar hipotomia, letargia, pode apresentar ataxia, que é aquela marcha incoordenada que a criança tem. Atrofia óptica, que leva a repercussões importantes na visão dessa criança. Conjuntivite, cerato-conjuntivite, estridor laringeu, aquela criança que desenvolve aquela rouquidão, aquele estridor, aquele ruído de tosse ladrante da laringe, episódios de hiperventilação e apneia, surdez e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Esses são sinais precoces dessa doença. Mas veja que todos esses sinais são sinais inespecíficos, e que eles podem ocorrer em inúmeras outras doenças. É muito difícil fazer um diagnóstico de deficiência de biotinidase no paciente com já o diagnóstico firmado, com o quadro clínico firmado no paciente, porque ele é muito inespecífico. E aqui também são os sinais clínicos tardios, que são aqueles pacientes que têm o diagnóstico precoce, os sintomas frequentes, e desenvolvem posteriormente problemas de pele, principalmente um rastro, aquelas manchas pelo corpo, alopécia, que é queda de cabelo, e dermatite eczematosa. Aqui eu consegui pela internet um paciente da Itália, que mostra com um diagnóstico tardio de uma deficiência de biotinidase, você vê a queda importante do cabelo, as lesões ao redor dos olhos, da boca, provavelmente essa criança já tem um comprometimento neurológico importante, e vários estudos mostram que o tratamento com biotina é capaz de resolver sintomas já estabelecidos na criança. Ela resolve o problema de pele, ela melhora a condição neurológica da criança, mesmo em pacientes com diagnóstico tardio, a biotina é muito importante. Então, você tem uma gama de sintomas, que se você juntar principalmente esses sintomas, você liga o que a gente chama de red flag, que é a bandeira vermelha. Quando a maré está cheia, a gente lança a bandeira vermelha de atenção para você não invadir a praia nesse momento, por causa do perigo. O red flag também é usado muito na medicina. Então, se você tem esse paciente que tem conjuntivite, com perda de cabelo, com dermatite atópica ou seborreica, com a pele muito comprometida, com crises convulsivas, que a gente diz mioclônicas, as intratáveis, com ataxia, que são os distúrbios do movimento, associado a infecções de pele, por fungo, principalmente pela candida, esse paciente, você tem que ligar o red flag para um possível paciente com deficiência de biotinidase. Então, o quadro clínico é esse. A sintomatologia é um pouco clara no período neonatal, dificulta demais o diagnóstico, que leva a isso a sequelas neurológicas irreversíveis, onde o tratamento precoce assegura uma vida normal, sem qualquer sequela dessa doença. E esse tratamento é uma vitamina extremamente barata, acessível, e com tudo isso, a triagem neonatal, que faz o quanto muda a vida desses pacientes com esse diagnóstico de deficiência de biotinidase. Então, falando um pouquinho da triagem neonatal, voltando a tocar nesse assunto, que eu sou fã do teste do pezinho, a triagem neonatal é uma oportunidade de vida para aquele paciente, para aquela família, o quanto mais ampliado, melhor. Por isso que o governo do estado está nesse empenho de ampliar o nosso teste do pezinho, é necessário para nossos pacientes terem qualidade de vida. E o que significa triagem neonatal? Falando mais um pouquinho. A triagem é um termo que vem do francês, triage. Triage significa seleção. Você seleciona, através de uma peneira, pacientes possivelmente afetados por uma determinada doença. Então, triar significa identificar em uma população assintomática os indivíduos que estão sob risco de desenvolver determinada doença ou distúrbio e que se beneficiariam de investigação adicional, ação preventiva ou terapêutica imediata. Isso diz tudo que é o teste do pezinho. E diz tudo para mim que significa incluir a deficiência de biotinidase no teste do pezinho. Então, ele é capaz de alterar a história natural da doença em uma parcela significativa da população elegível. A partir da identificação por testes específicos, pode-se iniciar o tratamento adequado, visando minimizar os riscos. É um passo enorme incluir a deficiência de biotinidase no nosso teste do pezinho. Lá vamos nós falar do caminho. O caminho de oferecer uma triagem neonatal é você poder escolher dar a oportunidade de uma criança ter uma vida completamente saudável se ela tem uma doença identificada precocemente e tratada de forma precoce e eficaz como uma criança que vai ter uma repercussão. Aqui eu mostro uma criança triste numa cadeira de rodas com comprometimento neurológico. Eu quis pôr em forma de desenho porque o teste do pezinho é uma coisa tão boa que até para identificar uma coisa triste eu quis fazer de forma lúdica. Então, esse caminho para a gente poder dar a chance desse paciente que está aqui no começo ter um caminho de uma vida saudável ou uma vida com repercussões devido a atraso do tratamento e diagnóstico de uma doença rara. É super simples. O teste do pezinho que já é bem desenhado. Entendeu? É o sangue impregnado em papel filtro e não muda nada mais no teste do pezinho que já é feito normalmente. Entendeu? Então, através do teste do pezinho para a deficiência de biotinidase a gente vai fazer a atividade da biotinidase por esse método colorimétrico. A gente vai medir essa atividade se esse teste mostrar alguma alteração o teste de triagem a gente segue posteriormente para a confirmação através da dosagem da atividade quantitativa no plasma porque o teste do pezinho inicial só mostra qualitativa. Então, você só mostra se o paciente é deficiente ou não. Entendeu? Se ele é deficiente eu preciso determinar o quanto ele é deficiente. Então, através disso se ele mostra que é deficiente a gente parte para uma segunda etapa para saber o quanto é deficiente. E informar para vocês que a ingestão da biotina não interfere no resultado do exame. Por quê? Vou mostrar o protocolo de seguimento que logo que a gente tem o diagnóstico de uma deficiência a gente já começa a biotina para não esperar repercussões que esse paciente possa ter. Como a gente vai dosar a biotinidase que é a enzima o paciente fazendo biotina não vai interferir. Se o paciente tem uma deficiência na produção da enzima a biotinidase vai mostrar a deficiência da enzima não interfere no resultado então você pode já realizar o tratamento do seu paciente sem nenhum medo de dar um falso positivo posteriormente ou falso negativo. A partir da dosagem quantitativa do nosso paciente eu posso classificá-lo como se ele tem uma atividade normal. O resultado do laboratório ele mostra geralmente um resultado normal de 5 a 10. Então se o paciente tem 30% dessa atividade de referência do laboratório pelo menos 30% entre 5 a 10 eu considero esse paciente com atividade normal. Se é um paciente que tem uma atividade de 10 a 30% desse padrão do laboratório então eu considero o paciente como uma deficiência de biotinidase leve. E se esse paciente tem uma atividade menor que a média da atividade do proposto pelo laboratório eu considero esse paciente como uma deficiência grave. Existe sim falso positivo entre eles a prematuridade assim como para outras doenças você tem que ter muito cuidado com a coleta do teste do pézinho do prematuro. Se o paciente tem uma doença hepática ele também pode dar um falso positivo de um teste inicialmente positivo para deficiência de biotinidase e que terícia fatores ambientais e técnicos o mais importante é esse é a coleta do exame do teste do pézinho se ele foi feito de forma ideal o gotejamento do sangue foi feito certo no papel do filtro se ele foi armazenado de forma correta se ele foi enviado para o laboratório de análise no período hábil tudo isso pode repercutir no falso positivo por quê? porque a biotinidase essa enzima ela é muito lábil muito termolábil então ela evapora muito fácil então isso fala a favor se o teste não foi bem realizado a enzima evapora e vai dar um resultado falso positivo por isso que a gente tem que repetir esse exame para confirmar e falso negativo muito pouco caso o uso de sulfonamidas que é extremamente raro e transfusão de hemoderivados que assim como a prematuridade sempre o bebê que fez concentrado de hemoderivados nós temos que ficar muito atento para qualquer resultado das outras doenças do teste do pézinho esse protocolo é impossível colocar no slide bem certinho ele fica muito muito desfocado mas ele está disponível na internet é só você procurar o protocolo de biotinidase do Ministério da Saúde ele já mostra então aqui nós fazemos o teste do pézinho que geralmente a gente orienta a coleta do terceiro ao quinto dia de vida esse teste o primeiro teste dando o resultado normal o paciente é liberado se esse teste do pézinho vem com o resultado alterado nós fazemos um segundo papel filtro para poder confirmar se houve realmente essa alteração ou não esse segundo papel filtro vindo normal liberamos o resultado vida normal que segue esse segundo teste do pézinho vindo alterado a gente faz uma consulta médica imediata principalmente no ponto de atenção especializada em deficiência de biotinidase e já inicia o tratamento muito importante atenção básica atenção do médico que está lá na ponta da atenção básica do médico de família da enfermeira que faz parte da equipe de atenção à saúde da família importantíssimo o papel da agente comunitária de saúde na captação desse paciente muito importante o papel do posto de saúde de mandar esse paciente para a atenção especializada que no caso de deficiência de biotinidase será no C3I localizado dentro do INIP no final da palestra eu vou mandar um e-mail a nossa porta do C3I é aberta para qualquer problema de teste do pezinho a gente tenta atender no mesmo dia e esse paciente tem a orientação de retornar em três meses para fazer a coleta em plasma e confirmação dessa doença se o que é exatamente definir o quanto esse paciente é deficiente esse resultado vindo normal a gente suspende a biotina manda retornar na atenção básica acompanhamento normal e se esse resultado der alterado mantém o tratamento e segue o acompanhamento no posto de saúde vou dar um exemplo de um paciente que veio para a gente com um teste do pezinho alterado no C3I nós já atendemos vários casos de deficiência de biotinidase foram quase 40 pacientes já que a gente já atendeu e esses pacientes eles vieram da iniciativa privada porque eles fizeram o teste do pezinho ampliado de forma privada então desses 40 pacientes pelo menos 7 vieram com uma deficiência leve e 3 tem deficiência grave então esse paciente que a gente atendeu essa semana veio um teste do pezinho alterado a gente recoletou o valor de referência é acima de 5 e o do paciente veio 3,3 é um valor abaixo mas se você considerar ele é acima de 30% do valor médio mas a gente quando dosa o do paciente a gente sempre dosa a da mãe e o do pai e pra você ver o resultado da mãe e o resultado do pai também evidenciam que eles são deficientes como é uma doença autossômica recessiva onde o pai tem uma mutação e a mãe tem uma mutação geralmente os dois são deficientes de forma uma deficiência muito leve que consideraria não que nem precisaria tratar mas era uma família mais esclarecida queria saber mais e a gente aprofundou e fez o estudo molecular desse caso e realmente encontrou a mutação desse paciente uma mutação descrita como patogênica mas o paciente só tem uma mutação então é um paciente que não tem a doença por causa que pra ter a doença como a gente falou lá no início precisa ter duas mutações então essa paciente irá retornar pra gente ela está usando a bioquina a gente irá reduzir a bioquina irá suspender a bioquina e observar como essa paciente vai ficar como é esse tratamento medicamentoso as crianças com a deficiência parcial devem repor a bioquina de 5 a 10 miligramas por linha já com a deficiência profunda de 10 a 20 miligramas e orientar as meninas principalmente quando entram na puberdade e que apresentarem queda de cabelo anormalidades na pele elas poderão receber uma dose máxima de 20 miligramas e a biotina deve ser administrada em apresentação em cápsulas de 10 miligramas que devem ser ingeridas integralmente pelas crianças maiores ou o seu conteúdo ser finamente amassado e administrado juntamente com o leito materno ou fórmula para a idade nas crianças menores que não façam a ingestão da cápsula o tratamento falando ainda do tratamento referi que as apresentações líquidas não são confiáveis devido a baixa solubilidade da biotina em solução aquosa então realmente forma-se uma suspensão e não uma solução e existe essa distribuição irregular e a biotina fica decantada no final do vidro então por mais que você faça em farmácia de manipulação não é uma solução tão eficaz quanto há em cápsula e não é necessário para esses pacientes uma dieta específica ou restrição de proteínas vale salientar que ovos crus devem ser evitados eu também não entendo quem é que come ovo cru mas como existe isso e por que não deve ser dado para esses pacientes com deficiência porque eles contêm a avidina que é uma proteína do ovo que se liga a biotina e diminui a sua biodisponibilidade vale salientar que o aquecimento dos ovos inativa essa avidina e pode ser consumido normalmente a única consideração é realmente não usar o ovo cru aqui existe o termo que a gente vai trabalhar com a farmácia do estado onde o médico orienta bem a família é um termo de responsabilidade sobre o uso da biotina e como o paciente deve se dirigir à farmácia central para conseguir o tratamento e começar imediatamente o tratamento disponível pela farmácia central do estado e esse acompanhamento desse paciente o paciente que tem uma doença rara ele precisa sim estar no centro de referência mas isso não quer dizer que ele fique acompanhando só no centro de referência ele tem que ter o pediatra que acompanha essa criança vai crescer vai se tornar um adulto tem que ter o clínico que acompanha as consultas de enfermagem todo acompanhamento normal a puericultura é normal na atenção básica desse paciente porém no centro de referência esse acompanhamento deve ser trimestral no primeiro ano com a vigilância importante desse paciente deve ser semestral entre 1 a 5 anos e deve ser anual após 5 anos de idade isso no centro de referência fora as consultas normais da atenção básica deve realizar avaliação oftalmológica e audiológica assim que confirmado o diagnóstico em revisões anuais da deficiência da enzima enzimática profunda e bianuais na deficiência enzimática parcial o aconselhamento genético deve ser realizado o que é um aconselhamento genético genético é você chamar o pai e a mãe da criança dizer as informações que é uma doença genética que foi herdada do cruzamento do pai com a mãe que cada um tem a sua mutação e consequentemente existem novos riscos de ter uma nova prole com a mesma doença então é uma doença que a gente diz que é 25% de recorrência e isso na medicina é uma recorrência muito alta e perigosa então a gente tem que passar para a família o risco de um novo filho com a mesma doença mas quem vai decidir é o pai e a mãe se vai ter um novo filho ou não mas a gente como profissional de saúde a gente tem a obrigação de fornecer essas informações para os pais entenderem os riscos de recorrência numa nova prole e a gente deve também recrutar os irmãos desse caso que foi positivo e realizar nesses irmãos a atividade enzimática qualitativa e se necessário fazer a quantitativa existem casos na literatura que os resultados foram positivos no segundo irmão baseados no diagnóstico do primeiro irmão como eu falei a consulta de poericultura é normal diante da evolução desfavorável ou aquele paciente que a gente julgue que não está tendo adesão ao tratamento a gente no centro de referência tem que dosar ácidos orgânicos na urina que mostrem essa evolução desfavorável e converse com a família a adesão ao tratamento essa criança tem que ter consulta neuropsicológica entre 6 e 7 anos para avaliação de cognição desse paciente isso é fundamental também tudo isso gente que eu falei da deficiência de biocuminase que é o mundo foi um resumo do resumo e só fala a favor desse caminho da triagem neonatal a triagem neonatal é complexa a gente está tentando buscar o mais eficiente cada dia tentar incorporar doenças possivelmente tratáveis para que a gente não tenha tantos caminhos para esse paciente que o caminho seja único que leve um dia iluminado cheio de esperança e que esse paciente fique bem e era isso pessoal que eu tinha para falar para vocês aqui está o e-mail do C3M qualquer dúvida vocês podem mandar estou à disposição para questionamentos e agradeço ao governo do estado de Pernambuco pela iniciativa para mais um excelente avanço no teste do C3M do nosso estado obrigada obrigada a você doutora Ana é um prazer realmente ter você aqui representando tanto o IMIPE quanto também no tratamento participando de uma prevenção de uma doença que pode realmente ser evitada desde o início de todo cuidado e é uma honra para a educação sabe que você quer ter outras oportunidades e outras apresentações quando você só tem um elogio aqui no chat enquanto até agora não surgiu nenhuma pergunta Sandra de Salvador Santo Costa ela falou uma apresentação bastante esclarecedora parabéns doutora Ana Cecília Menezes Daíra de Matos também parabéns doutora Ana Cecília pela aula esclarecedora Elva Maria da Costa também parabéns muitas pessoas dando parabéns e elogiando a senhora realmente o fato que a gente esclarecedora bem objetiva a sua palestra e eu assim atualmente eu tenho uma dúvida quando passa para a segunda fase do teste o caso quando comprova nesse caso dura mais ou menos quanto tempo para a criança ter detectado tipo assim tem um prazo tipo de sete dias algo desse tipo desculpa Juliana não entendi está cortando muito o seu áudio perdão eu acho que é a internet no caso quando uma criança ela faz o teste ela é diagnosticada e quando passa para uma segunda confirmação essa segunda confirmação quando se faz tem um prazo de mais ou menos quanto tempo eu fiquei com essa dúvida em relação ao prazo veja isso vai depender muito da captação desse paciente entendeu esse teste do pezinho alterado tem que ser uma busca ativa imediata desse paciente então são doenças que tem no teste do pezinho que o quanto antes a intervenção melhor para o paciente então não tem esse tempo mínimo máximo não é o quanto antes entendeu você tem o teste do pezinho você saber o caminho por onde esse paciente vai caminhar para onde ele vai atenção básica deve saber qual é o fluxo desse paciente já encaminhar para a atenção especializada e começar o tratamento o quanto antes para a confirmação do diagnóstico também Juliana Juliana posso dar uma palavrinha Juliana complementando pode com certeza tá bom veja no nosso laboratório quando a amostra chega a primeira amostra que ele vai para a máquina e já dá alterado essa busca ativa não espera você fechar o resultado ela já imediatamente observou na máquina alteração ela já faz esse contato com o ponto de coleta que fez a primeira amostra e já solicita a busca dessa criança para fazer uma segunda porque se for esperar para fechar o resultado são máquinas diferentes e vai demorar então é esse processo nesse momento de pandemia é que a gente teve dificuldade por conta de alguns pontos de coleta que suspenderam no hospital passaram para a atenção baixa mas a rotina é essa observou e o ideal é que essa criança faça realmente do terceiro ao quinto dia de vida porque se não quanto mais tardiamente mais vai demorar para ela ter essa triagem mais rapidamente e trazer ela com tratamento Entendi então muito obrigada Viana Eu quero agradecer também a Juliana e a Bruno que me deram um apoio maravilhoso para eu estar fazendo essa web palestra hoje Obrigada Juliana Obrigada Bruno Obrigada E Marta conseguiu Oi Ana Cecília Oi Ana Cecília que bom que palestra maravilhosa você é maravilhosa você é uma pessoa maravilhosa e competitiva na verdade eu queria mesmo agradecer a você por sua disponibilidade pelo seu carinho seu compromisso com a triagem neonatal e a Thelma que Thelma é nossa coordenadora estadual de triagem neonatal uma pessoa assim que merece todos os aplausos porque tem sido muito competente e muito comprometida com a triagem neonatal no estado de Pernambuco né queria agradecer também a Bruno e Juliana que estiveram com a gente aqui nos apoiando né e a toda a equipe da telesaúde mais uma vez eu quero reforçar a importância né da telesaúde para o nosso estado e em especial nesse momento de pandemia né onde a gente teve que se reorganizar para dar continuidade atenção as nossas crianças e adolescentes em todo estado de Pernambuco né e assim eu fico feliz porque a gente consegue alcançar além do estado de Pernambuco né nas nossas webs é bem comum a gente encontrar pessoas de outros estados e até de outros países né participando ouvindo elogiando que bom que bom que a gente consegue expandir esses conhecimentos que são tão importantes para a saúde da criança e do adolescente no nosso estado logo que começou essa pandemia foi assim eu fiquei muito assustada porque fiquei com medo que as mães entendessem que era que elas teriam que ficar em casa lógico que por medo né de levar seus filhos para fazerem o teste do pezinho e aí nos organizamos já para para começar a divulgar a importância da triagem neonatal mesmo que em tempos em tempos de pandemia a importância da atenção primária nesse momento para que essas mães se sintam acolhidas e cuidadas mesmo que tendo que fazer todo esse cuidado né de de quarentena e mais que com cuidado tanto para a equipe como para a mãe para o bebê foi possível a gente dar continuidade né eu acho essa essa nossa vontade de dar continuidade com com mais esses dois diagnósticos né deficiência de biotinidase como também da hiperplasia adrenal congênita isso é muito importante né estamos tanto com a ajuda de Thelma de Ana Cecília de outros atores que são importantes nessa questão estamos lutando né estamos dialogando planejando para que em breve a gente possa disponibilizar na triagem neonatal em Pernambuco esses dois diagnósticos e o acompanhamento dessas crianças então queria agradecer também a quem está participando e e dizer a minha palavra de hoje é gratidão gratidão felicidade por este momento né e quem sabe em breve a gente já está divulgando não é Thelma quando é que a gente vai começar realmente a disponibilizar viu então muito obrigada pessoal então a gente está encerrando uma pergunta Oi Thelma queria só fazer uma pergunta ô Ana você falou de referência você tem algum valor para normalidade alterada na primeira alterada na segunda ano ano eu vou te perguntar depois pelo altzap então tá certo tá bom pronto então a gente está encerrando gratidão realmente de fato e parabéns também sabe doutora Ana Cecília porque o IMIP realmente é um é incrível principalmente quando se trata tipo de um hospital escola né também eu digo isso porque eu sou da FPS então eu sou suspeita para falar do IMIP mas assim parabéns porque a gente sabe que tem causas que é bem difícil a pessoa está lutando todo dia ali para realmente salvar uma pessoa e ela fala com paixão não é sim exatamente é a empatia mesmo e você vê no Seblant de Ana Cecília quando ela dá a palestra e ela fala que ela ama o que ela faz e isso é uma coisa que a gente não encontra hoje em dia nos profissionais e você vê como ela é feliz só de dar a palestra imagina ela fazendo o tratamento desde o início ao fim com o paciente como ela deve se sentir realizada e satisfeita entendeu então continue assim que Deus abençoe seu caminho viu e que você participe de outras webs aqui falando com a gente o convite sempre está de portas abertas eu só tenho a agradecer viu foi um prazer obrigada não é fácil lidar com doença rara não é fácil muitas perdas no caminho a gente a gente as vezes não tem a quem pedir ajuda entendeu as pessoas não entendem que a gente quer defender um paciente com doença rara existe muito preconceito a gente tem vontade de desistir muitas vezes no meio do caminho é um peso muito grande nas nossas costas mas aí também quando a gente faz um diagnóstico e tira o paciente eu fiz o diagnóstico de um bebezinho na UTI do Esperança e uma doença que mostraria no teste do pezinho ampliado o teste do pezinho dele foi normal e ele ficou agudamente grave logo nos primeiros dias de vida e era uma doença metabólica que deveria o teste do pezinho que foi feito de forma particular ter evidenciado e evitado muita coisa mas tivemos sucesso nesse caso eu recebi uma mensagem da mãe no dia das mães agradecendo de ela poder pela primeira vez na vida comemorar o dia das mães entendeu que ela devia isso a toda a equipe do C3M então isso movimenta isso alimenta a nossa vontade de continuar de fazer um caminho melhor a atenção dos nossos pacientes não é fácil não é mas a gente continua ontem eu estava de plantão no hospital da prefeitura e atendi um paciente com fenilcetonúria que não é minha referência a fenilcetonúria é um paciente que é tratado no Barão de Lucena eu estava em outro hospital e a avó muito aflita muito por causa da pandemia não estava conseguindo agendar as consultas na atenção básica e na mesma hora eu já liguei para a médica responsável pelos pacientes com fenilcetonúria já agendamos a consulta para esse paciente no Barão de Lucena para essa semana e a avó saiu da consulta da emergência com o coração mais tranquilo entendeu então a gente pode fazer alguma coisa tão pouco às vezes um telefonema às vezes uma atenção melhor às vezes uma escuta qualificada entender e ele estava na emergência não era nada assim de urgente não estava descompensado ela queria fazer exames de rotina porque ele está perdendo peso pálido mas não era nem o lugar dele estar num pronto-socorro que inclusive tem muitos casos de covid lá mas a gente escutou essa família já falei já agendou para essa semana então é um pouquinho só que a gente pode dar e mudar a vida de uma família mas é isso gente que bom parabéns esse pouquinho esse pouquinho é 100% é um é um é um universo para aquela família pode acreditar né eu sei isso com certeza então parabéns Ana foi excelente sua palestra mas gostei que desde o início desde a primeira vez que falei contigo você se mostrou muito aberta a parceria né e essa parceria do Estado junto com o serviço isso facilita bastante né essa troca de informações de trazer essa criança rapidamente né para estar fazendo esse tratamento isso estamos à disposição eu que agradeço pronto então estamos encerrando aqui até uma próxima web palestra tá desejo uma boa tarde agradeço a todas as participantes doutora Ana doutora Marta doutora Thelma também a todos os participantes tem direito também ao certificado aqui no chat deixei o link tá gente para vocês ter direito ao certificado de ouvinte vocês tem que fazer avaliação de satisfação e o de doutora Ana já foi encaminhado para o seu e-mail doutora e eu acho que eu também encaminhei para a área técnica caso a senhora não consiga ter acesso ao seu certificado de palestrante tá certo obrigada então tchau tchau a gente está encerrando aqui obrigada pessoal obrigada obrigada